De todo mundo que teve o celular apreendido, o único aí que tentou ter o celular devolvido, que não quis entregar o celular, que teve aí um boioburinho, foi o Osser, o mesmo Osser. Aí começaram a ligar isso com um outro escândalo aí, que teve faz alguns dias, faz uma semana mais ou menos, que eu nem quis comentar muito aqui, porque são... E a gente falando, 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 não tem uma prova concreta. Mas começaram a ligar. Por quê? Porque, olha, alguém tá aí com medo de coisas comprometedoras no celular, liga com o fato de que o Osser é quem tava ali com medo de entregar o celular, agora tão com medo de ter coisa do Flávio no celular do Osser. E aí lembraram o seguinte, faz mais ou menos duas semanas, num podcast, tem uma influenciadora transgênero, que é a Sofia Barclay. E a Sofia Barclay, ela falou que uma amiga dela transgênero ficou com o Flávio Bolsonaro numa festa do Neymar. Ela deu ali detalhes, ela falou sobre o Neymar também, sobre o Pedro Scubi, né, um ex-BBB que também é... Amigo do Neymar, tudo mais. Mas o negócio que viralizou foi quando ela falou do Flávio Bolsonaro. Ela falou aquilo porque uma outra influenciadora transgênero, chamada McCarthy, ela foi nos stories... Essas influenciadoras tem aí centenas de milhares de seguidores no Instagram. E aí ela foi nos stories dela falar o seguinte, vou mostrar aqui o que falou essa outra. E aí a Sofia Barclay respondeu. Falou, não, não fiquei com o Flávio. Mas quem ficou foi outra amiga. Vou primeiro mostrar aqui o contexto. Dei uma carta e fala isso sobre a Sofia Barclay. Isso em julho. Ela me restringiu de olhar os stories dela, viu, essa safada. Tá vendo muitos podros seu também, tá, querida, pra mim. Vários podros. Desculpa, mas eu não sou baú pra guarda secreta. Graças a que essas gays são petistas, né, gente. Mas elas não tão nem aí em pegar bolsonaristas. E ainda pegam o filho do presidente. Olha, meu Deus. Ah, isso. Falou isso. Lembre-se, os seguidores dela são muitos seguidores em comum. Então ela foi num podcast e ela mais ou menos se dependeu. Diz que não. Até falaram que eu fiquei com o Flávio Bolsonaro. Ele quis, mas eu não quis. Quem ficou com ele foi a minha amiga. Lembramos uma coisa. O Flávio Bolsonaro casado, tá. O Flávio Bolsonaro entrou com um B.O. Contra a influenciadora. Já já eu mostro o vídeo dela falando aqui e falo, ó, isso é mentira. Não, fiquei com ela. Dificilmente a influenciadora vai conseguir provar. Até porque dificilmente alguém que ia trair a esposa ou alguém que é conservador e vai ficar com alguém, com uma travesti. Que é o que mais tem. Se for aí, falar aí com travestis aí, vamos ver que mais, os caras que mais dão em cima dela são os conservadores, viu. São esses que são aí transfóbicos. São os que mais têm desejo reprimido e aí são violentos e tudo mais, tá. E aí dificilmente ela conseguiria ou conseguirá provar isso. Então falar e não provar fica difícil na justiça. Mas eu vou mostrar aqui o que ela disse. Que é o que ela vai ter que provar agora. O que o Flávio Bolsonaro tá falando que não, não, não. Obviamente o Flávio vai negar, né. Mas aqui tá a denúncia, a delação, a denúncia da Sofia. Infelizmente o trecho que eu peguei aqui tá com uma musiquinha no fundo. Então eu espero que o YouTube não tire o vídeo do lado por causa dessa musiquinha. Mas enfim, vamos lá. O Flávio Bolsonaro tava. Hã? O Flávio Bolsonaro tava? Tava. Ele tentou ficar comigo lá. Eu até falei isso na plataforma. Tá de joeira. Ele tentou ficar comigo, eu não quis não. O Flávio Bolsonaro tava. Mas ele sabia quem você era? Sim, sabia. Ele ficou com a minha amiga que é trans. A minha amiga aceitou ficar. Até deu pra ele, eu não fiz não. Ah, isso é. O problema tinha que... Quando a socialite da Macarty soltou, que eu falava pro Bolsonaro que ele queria ficar comigo assim, em pausa. Segundo ela, eu fiquei com ele, né. Mas eu não fiquei não. Ele mandou uma DM e apagou. Ele mandou assim, sobrou pra gente. E aí passou, eu não respondi porque eu não deu bola pra ele. Fiquei um par. O filho de Bolsonaro tá me denunciando. Pois bem. Segundo ela, ó. A Dana Kert falou que eu tinha ficado não. Fiquei não. Fiquei não. Ela chegou a um nível aqui lá. As influenciadoras tão brigando pra ver quem não ficou com o filho do Bolsonaro. Não fui eu. Foi minha amiga. Ela nem cita o nome da amiga, porque senão pega mal pra amiga, pô. Olha, vai ficar com o filho do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse que atacou a honra dele ter falado que ele ficou com uma transexual. Só que, ó, ataca mais a honra da menina. Ficar com um cara desses, né, pô. Pô, meu. Aí é fogo, né. Então, agora a briga lá é uma empurrando pra outra. Não fui eu. Foi ela. Não, não fui eu. Foi ela. Então, é isso aí que virou Flávio Bolsonaro. Quem imaginaria que chegaríamos aí em setembro de 2023 e veríamos influenciadoras transgêneros jogando Flávio Bolsonaro uma prova. Foi ela. Não. Foi ela. Então, é essa situação aí que tá. Flávio ficou bravo. Vai entrar, fez um B.O. contra ela. O Neymar também ficou bravo. Também o Neymar falou que algumas coisas... Ela contou muitas coisas aí de uma festa do Neymar que ela foi. O fato é que viram ela na festa do Neymar. Muita gente viu ela, falaram sobre ela na festa do Neymar. Então, ela estava lá. Tudo leva a crer que ela estava na festa. Se o que ela falou que aconteceu, aconteceu ou não, tem muita gente que diz que as festas do Neymar são uma loucura. Tem um vídeo aí do Casimiro, que eu estava assistindo outro dia, que era o Casimiro reage à casa do Neymar lá no Guarujá. É uma casa feita pra festa. Agora, se aconteceu o que ela narrou aí ou não, eu já não sei. Ela disse, depois de ela ser processada, ela fez um vídeo reagindo ao Flávio Bolsonaro. Eu fiquei surpreso que o Flávio Bolsonaro não fez vídeo, tá? O Flávio Bolsonaro só fez o B.O. Ele não tentou ali. Geralmente, ele vem à tona o Flávio. E não é. Não poucas vezes. E ele desmente. Eu dou aí exemplos. Quando falaram que o Flávio Bolsonaro, ou que a família Bolsonaro não estava confiando no Osset, aí o Flávio Bolsonaro gravou um vídeo pra falar. Confiamos sim. Quando atacaram o Bolsonaro, antes do Bolsonaro ser presidente, o Flávio sempre era ele quem gravava vídeo. Tá até um vídeo famoso dele, que ele tá com a bandeira do Brasil chorando, assim, chorando. É o Flávio. Quando teve o caso das rachadinhas, o Flávio vinha. Nesse caso, não veio. Fiquei esperando. Eu ia até falar, olha, desculpa mostrar aqui um fascista na sua tela, mas aqui, ó, a resposta do Flávio. Não tem. Não tem. Procurei, procurei, não achei. Mas tem a contra-resposta da influenciadora, depois que fizeram o B.O. contra ela. A contra-resposta dela foi atacando. Ela partiu pra lá. Bom, gente, como vocês podem ver aí na notícia, o Bolsonaro, aí, o filho de Bolsonaro, tá me denunciando, aí, abriu um B.O. contra mim, após eu expor, né, lá no podcast B.C.Pod, que ele também estava presente na festa do Neymar. Só que no bloco de ocorrência, ele mesmo afirma que ele estava, né? Ele me cita de mentirosa, fala que nunca nem me viu, que eu sou mentirosa, que eu tô inventando, só que ao mesmo tempo ele também fala, que se contradiz, dizendo que está havendo confusões no casamento dele após eu ter exposto a essa situação aí. Bom, se é mentira, por que está havendo desavença no casamento? Pois é, algo de errado tem aí, né? Pois é, ela diz isso. Eu li o B.O., né? O B.O., ele diz que a situação causou problemas no casamento dela, que a fala da influenciadora causou problemas, muitos problemas no casamento dele. Aí ele faz o B, ó. Eu achei estranho, porque, ó, se alguém falar, nossa, o Tiago esteve numa festa, não precisa ser com uma travesti, esteve com qualquer pessoa do mundo. Minha esposa vai falar, pô, não teve não, que nesse dia eu estava com ele, não estava mesmo lá, não estava mesmo. Você é onde estava o Tiago? Alguém falar alguma coisa aí? Vamos saber. No caso dele, pô, ela falou, será que no dia da tal festa do Neymar, realmente o Flávio deu uma sumida? Pra causar problema, né? O fato é que causou problema, segundo o Flávio. Aí, o que começaram a ligar isso? Com o fato de que o Osset, o Osset estava muito tranquilo, duas semanas atrás. Por quê? Porque duas semanas atrás, num dia como este, a Polícia Federal foi na casa do Osset, três semanas atrás, né? E pegou ali documentos, tudo mais. Ok, o Osset não gostou e tal, mas ele não estava em casa. Então não pegaram isso aqui, ó. Não pegaram. Então o Osset estava tranquilão. Até que, tranquilo a ponto de, alguns dias depois, numa quarta-feira à tarde, ele convocou uma coletiva de imprensa pra falar que sim, ele recomprou o Rolex do Bolsonaro, que o Bolsonaro recebeu de propina da Arábia e vendeu ilegalmente nos Estados Unidos. Ele foi lá recomprar e aí disse que não ia dizer a mando de quem e tudo mais. Depois ficamos sabendo que ele queria incriminar o outro advogado do Bolsonaro, que é o Weingarten. Aquele dia à noite acabou a tranquilidade do Osset, porque a Polícia Federal foi num restaurante de luxo em São Paulo e pegou os celulares dele. O Osset estava com dois celulares que ele entregou prontamente à polícia. Aqui está. Tinham outros dois no carro, escondidos. Um dos celulares o Osset entregou. O outro, o que dizem que estava entre o banco do motorista e o do passageiro, tem ali um compartimento. Naquele compartimento tinha um quarto celular. E o Osset fez assim, não, não me deu, eu não vou dar o celular, não tomem de mim, por favor, não, não, não. A polícia tomou, teve que tomar o celular da mão dele. Ele não entregou, tomaram da mão dele. Se recusou a dar senha, falou que não, e depois foi lá pra justiça pra falar que não. Ele conseguiu achar alguns bolsominions de uma comissão da OAB pra que a OAB repudiasse tirar o celular dele. Esse é o nível que fez o Osset. Não foi a OAB, foi uma comissão da OAB, alguns bolsominions. Mas usando o nome OAB. E a OAB hoje em dia também não desmente nada, né? Se deixa ser usurpada por bolsominions, não estão nem aí. Tá, e aí ficou aquilo, né? Logo depois, saiu uma matéria de que algumas fotos íntimas estavam no celular de alguém. Esse é o colunista do Metrópolis, que a informação sai direto da família Bolsonaro pra coluna dele. Aí, ó, aliado de Bolsonaro teme fotos. Por acaso, isso foi no dia 1º de setembro, e a participação daquela menina do podcast que ela falou tudo aquilo foi um dia antes. Por acaso, aí aumenta o rumor, né? Fala, pô, um dia depois os caras estão com medo. O que será que foi no celular do Osset? Aí começaram a falar que tem coisa do Flávio Bolsonaro no celular do Osset. Mas não necessariamente coisas íntimas. Mas já ligaram e começaram a fazer piadinhas, né? Peço sua inscrição no canal. Falou!